Música Saudações Netwebáticas Olá meus pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube Estamos aqui com o Fifa 18 Web App Portanto, a aplicação da web para o Fifa 18 Que dá para gerir a vossa última em time E ir abrindo packs Vamos então fazer aqui o login Ok, o login está fixe Vamos aqui entrar Ok, temos aqui um login reward Portanto, uma coisinha que nos oferecem logo à entrada Vamos aceitar, não é? Isto está claim Portanto, coins, temos 3 mil Temos Fifa point zero E temos aqui um Netweb futebol clube Que eu já aqui estive Agora temos aqui então, os nossos specs Temos dois itens remaining Portanto, vamos abrir os specs neste vídeo E fazer comenta o que vamos fazer, ok? Portanto, take me there Ok, tenho então dois specs Ok Ok, já abriu Open Pack E vai Atenção Beluche, ok Aqui, o Linha, Giselle, Vanderwill Aqui o resto, certamente é mais fraco, não é? Já não temos mais nada Não, dá para abrir, certo Dá para abrir aqui, pois 3 mil, temos 3 mil Dá para abrir aqui Dá Temos 2 mil e 500 Vamos abrir aqui então este pack Que agora é um pack de prata Se nos assaltam Se nos assaltam Ok Temos também aqui o Vilota Temos aqui alguns player fitness Alguns manager contracts Vamos guardar tudo no clube E agora já não temos mais nada Home Temos então aqui os objetivos Temos as listas de transferência A equipa de... Isto está muito utilizado Perdão Isto está muito utilizado Isto tem toda a informação que está no jogo Temos aqui o nosso squad Aqui o let's get started No grupo rewards Vamos usar um revangible kit No player pack Transferências Vamos pesquisar Vamos ver aqui Tipo Ronaldo Vamos fazer estes shots difícil de shots Ronaldo Cristiano 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 Ronaldo. Assim já o acho. É 94. Aí está. Está muito abusado. Está muito abusado. Está muito abusado. Mas pronto. Temos aqui então os resultados e tal. Vamos ver aqui tipo tirar isto aqui. Vamos meter um clube. Vamos ver aqui por exemplo aqui um clube mais fácil. Vamos ver aqui tipo o Benfica. Deve estar suporte dos Benfica. Não é? Digo eu. Vamos procurar algo aqui. Suporte, 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 suporte. Mas isto não está. Vamos aqui o Sporting por exemplo. Vamos ver aqui o Sporting. Eu não sei quanto. Tem 500. Uau. Tem 500. Vamos aqui por exemplo o Bruno Fernandes. Perdão. Sim. Os Mendeiros. Tanto é que o Mendeiros. Temos 500. Vamos fazer o Bid. Isto falta 1 minuto. Não é? Ok. Make the Bid. Ok. Unwatch. Não sei quanto tempo está. Aposado certamente nos há de avisar. E nos vamos aqui ao clube. Temos os players. Temos o staff. Temos as bolas. Temos os estádios. Temos os consumables. Temos aqui contratos. Aliás o training. Temos aqui os contratos. Temos aqui os player contracts. Aplica os consumables. Ok. E vamos procurar. Temos aqui o Iniesta. Não é? Temos aqui o Soto. Ok. Acho que foi aplicado. Certo? Já. Foi aplicado. Ok. Muito bem. Então portanto aqui nas transferências. Temos um item. Quinto segmento. Um segundo. Processing. Já que ficamos com ele? Para Items. Sim. Ficámos com ele ou não? Não. Não ficámos com ele. Pois. O que é isto? Mas vejam. Mas vejam. Vocês podem ver então aqui nesta aplicação. Eu puxei um bocadinho. A aplicação está assim puxada. Porque está na próxima ambiente de trabalho. Mas. Está muito completa. Isto. E é uma alternativa. Não terem que estar ligado. Por exemplo. A consola. Eu não sei se no telemóvel. Também está. Disponível. Esta aplicação. Eu acho que sim. Mas. Por exemplo. Quem estiver no PC. Não lhe é preciso ligar. As consolas. Ou. Não lhe é preciso ir. Diretamente ao jogo. Pode fazer então aqui. A sua. Matchment. Da. Da. Arrasa. ань adeira. Vish só! Meinha! Tem alguien que nos vem aqui! gol, 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 gol. Jaguco, gol. Gané! Em vez. Quero es, yo j 00530 am. Em vez. E ludzie no saber. Somos amigos. Obrigado.